Juliette se despediu de Fortaleza, onde ela se divertiu no parque aquático, participou de um ensaio e entrou em estúdio, e também aproveitou para tirar uma sonequinha na rede, na tarde desta sexta-feira. De óculos escuros e biquíni verde, Juliette agradeceu a recepção com um clique compartilhado em seu Instagram. Obrigada, Fortaleza! Até logo, disse Juliette, na legenda da imagem postada no Stories. Mais cedo, Juliette compartilhou sua primeira foto no estúdio de música. Juliette terá até o final do ano seis canções inéditas, produzidas e compostas por músicos paraibanos e alguns nomes já conhecidos no cenário nacional disponíveis nas plataformas digitais. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu comentário. E não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, até o próximo vídeo!